Se deseja ouvir histórias, tecle 1. Se deseja contar histórias, tecle 2. 1. Entendi. Você quer anotar o número do seu protocolo que não serve pra absolutamente nada? Se sim, tecle 1. Se não, tecle 2. 2. Entendi. Saiba que o que história é essa também pode ser visto no canal do GNT no YouTube ou até em formato de podcast. Alô, vai pochar do programa que história é essa, pochar, que possa ajudá-lo? Sim, senhor. Temos. Temos três convidados hoje, senhor. Sim, histórias muito boas, senhor. Quer anotar os nomes? Temos Leandra Leal, senhor. Temos, sim. E eu quero já começar com uma história que poderia ser uma história triste, mas é uma história divertidíssima, né, Leandra? É. É. Não, eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu tenho que pedir desculpas à minha mãe, tá? Porque eu vou revelar aqui umas histórias da família. E, na verdade, da forma que eu lembro, né? Claro. Eu não sei como aconteceu essa história de verdade porque eu era muito criança. Então, assim, eu lembro desse jeito. É uma história do meu avô. O meu avô, ele era um produtor de teatro, um cara super boi, mas não bebia, mas era um cara, assim, da noite, produtor de teatro de revista, né? Era dono do rival, teve um teatro em São Paulo. Uma figura extremamente amada pelos artistas que ali trabalharam. O meu avô, ele, quando ele ficou doente, ele ficou doente e teve alguma coisa que a pessoa vai e volta. não sei se foi um AVC, se foi... Sei, vai e volta no sentido de morrer ou eu vou e volto. É, sei lá, exatamente, é. Uma carada, cargê. Vai e volta, mas que ela foi à padaria. Sabe quando vai e volta? Viu a luz no fim do túnel e voltou. Tipo isso. E aí não voltou mais como era. Quando ele acordou, ele estava... Minha mãe estava com ele no quarto e ele, assim, quem está aí? Primeira coisa que ele pergunta. Não pergunta, assim, onde eu estou, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Não, quem está aí? E a mamãe falou, cara, está a família toda, né? Está o tio Mário, está a mamãe, está a Regina, até a Lele está aí, está todo mundo. Aí ele falou, que fracasso, só tem parente. Ah, como assim? E ele achou que ele estava na preparação de um espetáculo. Ah, ele não achou que era... Não! É realmente no teatro, quando só tem na plateia parente, é porque a festa é um fracasso mesmo. E ele tinha um enfermeiro que era mais expansivo, que era maneiro, ele chegava, tipo, batia palma quando minha mãe chegava, pode aumentar o cachê dele. Ah, mas... Pode aumentar o cachê dele. Como ele chamava? Américo. Américo Leal. Era um cara que divertia todo mundo ali também, era simpático, era agregador, mas até na hora da morte ele acabou causando... Exatamente. Aí a história que a gente tem, assim, né? Eu estava dormindo, eu não lembro agora quantos anos eu tinha quando meu avô morreu. Mas isso que eu estava te falando também, gente, eu vou contar uma história de morte, que pode ser triste, mas, assim, a minha família, a gente perdeu muita gente. Então chegou um momento que a morte realmente virou algo que acontece. Corri no verão. A minha família é um pouco assim também, a gente se diverte. Me enterro. Eu lembro que foi um 31 de outubro, era dia das bruxas, e minha mãe me acorda totalmente descompensada, totalmente descompensada, assim, eu nunca tinha visto minha mãe nesse estado. Meu pai está morrendo. Tipo, vamos embora. Caraca. Isso, assim, a minha mãe é uma pessoa, assim, ela é uma pessoa dramática, ela é uma pessoa para fora, assim, muito, muito, muito. E eu, tipo, me arrumei desesperadamente, muito rápida, a gente entra num táxi correndo. Gente, quando a gente está na esquina, já começa a ouvir os gritos. Nossa. Eu falei, cara... Ah, porque ele estava numa outra casa, achei que você estava na casa com ele. Não, a gente estava numa outra casa, estava na casa da minha avó. E aí eu já começo a ouvir os gritos, porque essa é a família também. Porque, tipo, alguém morre e é, tipo... Ah! Minha tia gritando, minha avó gritando, todo mundo gritando. Eu entro lá e, tipo, entendo o que está acontecendo. Assim, eu fico... Eu lembro que eu fiquei, assim, num cantinho, numa janela. Eu lembro que eu ficava olhando para a rua. Isso é uma coisa que me marca até hoje, que eu olho, eu olhei e eu vi uma família indo para a praia. E eu falei assim, olha que interessante, né? Minha família está desse jeito e tem outra que está indo para a praia. A vida... Segue, é? É, a vida segue, né? Está um dia de sol. Eu falava, cara, e aqui está acontecendo isso, né? Muita gente ali naquela hora e aí chama a funerária, morre em casa. Morrer em casa é um trampo, né? Nossa! Porque você tem que ter atestado de óbito, tem que ter médico. É um trampo morrer em casa. E eu, até por essa experiência, eu acabei... Eu sou sempre aquela pessoa que organiza enterro agora. Sim. Você é a tia Augusta do enterro. Eu sou a ótima pessoa que, tipo, os trâmites todos eu domino. Eu domino. Tipo, o que é quando morre em casa? O que tem que fazer? Tá, tá, tá. Funerária, tá, tá. Seu avô, então, tinha morrido em casa. Meu avô tinha morrido em casa. Foi todo um rolê dificílimo de tudo acontecer. Chama a funerária, chega a funerária, vê, escolhe o caixão. Bom, o caixão especial, por exemplo, o caixão do meu avô, ele tinha que ser um caixão alto, grande, né? Assim, porque meu avô era muito alto. Comprido. O caixão comprido. Ainda tem esse rolê, entendeu? Não é qualquer caixão na minha família, né? Tem que ter os corpos especiais ali, né? E aí, meu avô, que era, tipo, gigante, tinha que ter um caixão gigante. E aí, cara, tentaram subir o caixão, não conseguia subir o caixão, e tinha que içar o caixão. E aí, fala, cara, não, não, não. E aí, içar pra subir o caixão, e içar de volta pra descer teu avô. É, não, não, não. Fala assim, cara, não, 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 não. Podemos descer com ele no elevador. Nossa! Podemos descer com ele no elevador. Por que não? Vamos descer com ele no elevador. Entra, né, a pessoa da funerária, assim, tipo, minha mãe do outro lado, e eu não sei porquê, eu falei, não, vou entrar também, né? Mas, espera aí, segurando ele em pézinho? Em pézinho, assim, sabe? Tipo um morto muito louco. Como é aquele filho? O pai não tinha nem oito muito louco, assim, né? Ai, que horror. Aí a pessoa, assim, tipo... E aí, tipo, o moço do funerário de um lado, sua mãe do outro, e teu vovô. E eu, assim, né? Tipo, olhando, né? O que que tá acontecendo? Nossa! E aí, era aqueles elevadores que abrem aquela porta, né? Assim, pantográfica. Pantográfica, obrigada. Ainda tem esse movimentinho do elevador, né? Que faz com a pessoa... A pessoa dá uma balançada. A pessoa dá uma balançada. Abre num andar, a porta pantográfica abre, a pessoa fala assim, a vizinha, né? Fala assim, Oi, Ângela, tudo bem? Bom dia, bom dia, seu Américo. E minha mãe, pela primeira vez na vida, fala, ele morreu. Primeira vez que ela falou que o pai dela morreu. E aí, ele morreu. E a pessoa que não entendeu nada... A pessoa não entendeu nada, assim, desculpa. E ele, de óculos escuros e dançando, morto muito louco, realmente. Desculpa. Mas ela entendeu que ele tinha morrido? Porque deve ser ele morreu, ela vai falar, como é que morreu? Como é que morreu? Em pé, no elevador? Não, ela não entendeu absolutamente nada. E deve ter entendido o porquê de tantos gritos, né? Durante a manhã inteira. Ainda bem que não deu dois beijinhos, seu Américo. bom dia. Tá com frio ele, hein? E você lembra pequenininha de ver esse momento. Eu lembro pequenininha de ver esse momento. Eu falei, gente, a minha família é muito louca. Eu tenho essa sensação, a minha família é muito louca.